Legal, a primeira equipe que acertar três cestas ganha cinco dólares. Ei, 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 peraí, peraí, peraí. Era pra ser o meu filho contra o seu filho. Ah, mas ele é meu filho. Vai, vamos jogar. Vocês podem começar. Vem, filho. Tá. Tá bom, vai. Não disse que a gente ia jogar bastante. Não saia arrasando com eles de cara, senão eles vão assustar. Tá legal. Olha, seu tia, eu não... Roger, faça o que você faria naturalmente. Vamos lá, pessoal, vamos jogar. Vai lá. Opa, começou. Vamos lá. Vai, vai, vai. Joga, joga, filho. Joga na cesta. Vai, Roger, para de brincar. Vai. Pega ele, pai. Vai, vai. Vamos na frente. Dá pra parar de fazer palhaçada? Mas eu não tive chance. Vamos. Vamos. Mais um, hein? Vai, cara, vai pra lá. Vai, 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 você. Vai. Vai, joga, joga. Não. Mas que droga de arremesso foi aqui. Mas é o melhor que eu consigo fazer. Isso é o melhor que você pode fazer. Cinco dólares. Jogamos fora cinco dólares. Eu devo ser pai do único negro que não sabe jogar basquete. Não teve sorte com os empregos, né? Olha, cargos executivos do meu nível não estão sobrando por aí. Mas não se preocupe, vou conseguir um trabalho. Tem um lugar que fica entrar ali em Cunhacirco que tem emprego pra desempregado que pega no pesado. Eu não sou desempregado que pega no pesado. Você vai pra lá de manhã, daí uns caras aparecem com caminhões procurando pessoas pra fazerem trabalhos estranhos. Cortar a grama, pintar casas, limpar estábulos, colher luvas. Tábulos, do que é que você tá falando? Onde ouviu falar de um emprego desse? Hoje é tarde, quando dei carona pra um cara. Como você poderia dar carona pra alguém, Roger? No carro que eu tava dirigindo. Carro? Que carro? Meu carro. Carro? Você tem um carro? É, comprei um usado pra vir pra cá. Você tem um carro e não me falou? Deixou eu gastar todo o dinheiro em táxis e ônibus? Eu não tive chance, Sr. Charlie. Tudo foi tão rápido. Você me levou pra dentro do carro, daí me levou até a praia, daí pra mocha, daí pra sua casa... Tá bom, tá bom, tá bom. Esquece, esquece. Onde é que ele tá? Tá ali. É o vermelho. Eu devia ter adivinhado. Me custou 14 dólares e um toca-fitas. Pagou caro. Você dirigiu isso por 3 mil quilômetros? Poderia ter sido preso por jogar lixo na rua.